Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da política de preços da Petrobras que mais uma vez está encaminhando a empresa para o buraco. Como era esperado, quando mudaram a política de preços da Petrobras, agora o preço no mercado interno não precisa mais acompanhar o mercado externo. Isso pode parecer bacana, legal, você paga mais barato na gasolina, mas o que acontece no longo prazo? A Petrobras quebra. Quase aconteceu na época da Dilma e está para acontecer agora de novo. A defasagem de preços já está na metade do que chegou na época da Dilma. Bem, e qual que é o problema? Porque eu falei que o governo Lula ia usar isso mais perto da eleição. A gente ainda está longe da eleição. A eleição agora é só 2024 para prefeito, 2026 para presidente. Por que eles estão usando essa defasagem agora? Vamos entender isso porque tem um motivo e é dos mais mesquinhos possíveis. Essa notícia foi sugerida por fabricante de cinto do Flávio Dino, quem ignora buraco é a prefeitura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já expliquei para vocês qual é o problema desse negócio de política de preço nacional da gasolina. Essa política foi adotada por Bolívia, foi adotada por Venezuela, foi adotada por uma série de outros países, com aquela ideia de que, ah não, a gente produz a gasolina nossa aqui, então por que o nosso preço tem que ser atrelado ao mercado internacional? Por que a gente não faz um preço nosso aqui que aí todo mundo paga mais barato? O problema dessa história, como eu já expliquei nos outros vídeos, é que a gasolina, petróleo de forma geral, ele requer muito investimento, investimento constante. E se você começa a fazer esse tipo de coisa, a Petrobras começa a ficar sem dinheiro para investir. Num primeiro momento não tem nenhum problema, no primeiro momento vai funcionar a gasolina baratinha, uhul, ganhemos e não sei o que lá, mas com o tempo, com o passar do tempo, os poços de petróleo vão secando, não vai ter investimento suficiente para você fazer novos poços, porque lógico, o pessoal que tem dinheiro para investir vai preferir investir em outras empresas em que recebe mais lucro do que na Petrobras, né? Então no final das contas ela vai ficando para trás. O resultado final é o que a gente vê na Bolívia, que os poços de gás da Bolívia estão secando todos, a Bolívia está para se tornar uma importadora de gás natural, ela que era a grande fonte de gás natural aqui do Brasil, da América Latina como um todo, vai se tornar importadora de gás natural à Bolívia, a Venezuela, outro caso triste, as maiores reservas de petróleo do mundo, do mundo inteiro estão na Venezuela, e no entanto a Venezuela tem falta de gasolina, não consegue refinar petróleo, cheio de problema, por quê? Falta de investimento, é uma política suicida você descolar o preço do seu combustível, do preço internacional. É lógico que ninguém gosta quando o preço sobe no mundo, é triste isso, é caro, todo mundo paga, mas no final das contas é melhor no longo prazo, é a única maneira sustentável de fazer a coisa no longo prazo. Enfim, elegeram o Lula. Até hoje eu não sei como fizeram isso, mas elegeram o Lula. Então todo mundo sabia que o Lula ia chegar com o interesse de quebrar a Petrobras de novo, de roubar o máximo possível, e para isso colocou lá o Pratis, que a primeira coisa que fez foi essa política de nacionalização do preço. E deu sorte, por quê? O que aconteceu? Quando o Lula entrou, o petróleo baixou de valor, aqui olha só, em dezembro, aqui na época da eleição do Bolsonaro, o petróleo lá em cima, depois caiu de preço, caiu, 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 início do ano caiu mais ainda, chegou agora em maio, junho, estava baixinho o petróleo lá fora, só que agora começou a subir o petróleo lá fora, subiu um pouquinho, ainda está barato o petróleo, o problema não é agora ainda, o problema é mais conceitual do que prático neste momento, mas vai acontecer em algum momento. O que está acontecendo agora é que, na prática, a gasolina da Petrobras já está com uma defasagem de quase 20%. Lembra? A Dilma quase quebrou a Petrobras, mantendo ela numa defasagem de 40% durante todo o ano eleitoral de 2014. A Dilma não só deu uma defasagem grande, como ela manteve essa defasagem o tempo todo. O resultado disso, até hoje, os brasileiros pagam por essa quebra da Petrobras, um absurdo, o governo teve que capitalizar a empresa, a empresa comprava gasolina cara lá fora, vendia mais barato aqui dentro por conta de política. Enfim, esse é o absurdo. Mas o que eu falei para vocês, num primeiro momento, eu até achei que a Petrobras ia manter a paridade internacional para manter as reservas dela adequadas e para gastar esse fôlego quando chegasse perto da eleição. Porque agora, está longe da eleição, a gasolina subir agora é ruim para o Lula? É lógico que é ruim para o Lula, é ruim para todo mundo. Mas ninguém vai votar em nada esse ano, esse ano não tem eleição, então seria o melhor ano para a gasolina subir, seria este ano. Então eu achava mesmo que o Lula só ia jogar essa cartada de segurar o preço da gasolina perto da eleição, como fez a Dilma. Por que eles estão segurando agora? Por que agora, neste momento, que a gasolina subiu cerca de 20% aqui, a Petrobras continua com defasagem, não subiu o preço? Qual é o objetivo desse? E eu vou dizer para vocês qual é o objetivo do Lula. O objetivo do Lula é reverter as privatizações de refinarias da Petrobras. Vocês sabem, algumas refinarias já foram privatizadas, o Bolsonaro, muita gente gosta de dizer que o Bolsonaro não privatizou nada, privatizou coisa para caramba, privatizou várias refinarias da Petrobras, por exemplo, a refinaria Landulfo Alves, lá na Bahia, uma grande refinaria da Petrobras, é privatizada, é operada hoje por um grupo lá dos Emirados Árabes Unidos. E aí qual é o problema dessa história? O problema dessa história é que essa política de preço da Petrobras vira uma espécie de dumping. Essa refinaria agora, se ela mantiver o preço do petróleo dela no nível de lucro, porque ela precisa, ela não é empresa privada, precisa dar lucro, então ela vai ter uma gasolina muito cara. A Petrobras consegue vender mais barato aqui no mercado, a Petrobras está tendo prejuízo, mas ela está vendendo mais barato, está fazendo o quê? Isso se chama dumping. É justamente quando você abaixa o preço na marra, por quê? Porque a Petrobras sabe que ela aguenta segurar prejuízo por um tempão, ela quase quebrou na época da Dilma, mas conseguiu sobreviver. E essas empresas menores que compraram refinarias, tem outras também que foram vendidas, elas não conseguem segurar há muito tempo um preço, o prejuízo nesse grau que tem aqui, né? Então é uma situação, é um dilema complicado, é isso que o Lula quer, o Lula quer reverter essas privatizações, mais do que isso ele quer mandar um recado, olha só, não adianta comprar coisa privatizada aqui no Brasil, porque um dia esse merda desse povo aqui brasileiro vai eleger um esquerdista para presidente e ele vai cagalhar todos os contratos que fizeram aqui no Brasil e pronto, não comprem nada aqui no Brasil, não comprem privatização. Esse é o recado que o Lula quer passar com esse negócio de segurar os preços da Petrobras. O pessoal já está falando aqui que o preço da gasolina já está descolado do exterior, já estão pressionando a estatal por reajuste, é justamente essa situação, e vamos ver o que acontece, né? Certamente o Lula vai tentar segurar isso daí. Por mais tempo, eles estão dizendo que pode ser que seja uma subida temporária, que depois caia de novo, né? Pode ser, ninguém sabe, né? Vamos aguardar como é que vai ficar o preço do petróleo aqui. Mas o fato é, essa política do Lula, ela é errada por definição. Ela é insustentável no longo prazo, ela causa mais prejuízo do que benesse, mesmo que, num primeiro momento, ela seja positiva. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.